Até a década de 50, era puramente vigar geral. Após os anos 50, surgiu um outro loteamento que deu-se o nome de Jardim América. É uma parte do Rio de Janeiro que deve ser lembrada, que quando se fala no Rio de Janeiro, só mostram só a parte mais elitizada, e os subúrbios do Rio de Janeiro é esquecido. Essa coisa, o pessoal que fala com a gente, que ri com a gente e tal, essa coisa toda assim, então isso aqui ficou sendo o meu habitat, aquele negócio, se você tira o índio do habitat, quer dizer, ele pode viver cá, mas ele vai ter que ir todo desequilibrado, agora eu sou da Tappiatura e poni de volta, não é frizzarei será um. E professores, e dentores, compositori. Tchau, tchau.